Oi tudo bem hoje nós vamos trazer para vocês uma receita bem legal é uma rabada que nós cozinhamos sem água é isso mesmo sem água não coloco nem uma gota de água para cozinhar rabada e fica muito boa fica macia deliciosa essa receita é campeã aqui em casa é é muito bom mesmo vale a pena eu vou compartilhar com vocês e vamos ver se vocês aprovam também tá bom vamos lá ó aqui eu tenho um quilo e meio de rabada o sal temperinho a gosto né eu coloco cheiro verde três dentinhos de alho picado aqui eu tenho três tomates grandes picados e três cebolas médias picadas e aqui eu coloco um pouquinho de sal e aí você coloca gosto né não coloca muito e mexendo e agora eu coloco um pouquinho desse temperinho que eu gosto é opcional tá gente vocês usam tempero que vocês gostam ah ah e dá uma mexidinha aqui para espalhar o temperinho opa tá querendo fugir e aqui eu já tô colocando a cebola tá peguei metade da a cebola né coloquei aqui no fundo não vou colocar óleo nem azeite porque essa carne já tem bastante gordurinha apesar que eu já tirei bastante mas ela solta ainda mais tá agora que que eu vou fazer eu vou intercalando vou colocar a carninha aqui dentro ó ó ó vou colocar agora o olhinho picadinho mais cebola e vem um tomate junto aqui e mais cebola tomate metadinha e eu não coloquei tomate no fundo porque porque às vezes ele pode queimar tá tá pode acontecer então para evitar né ficar com aquele gosto amargo então a gente não coloca ó e mais cebolinha o cheiro verde eu coloquei o restinho da cebola ó e agora eu coloco o restinho eu vou fazendo camadinha tá gente é cebola tomate cheiro verde cebola tomate cheiro verde tá agora eu peguei ó um tabletinho de caldo de carne e vou espremer ele na mão tá vendo e aí eu espalho assim não tem muita ciência né bem fácil de fazer bem fácil mesmo muito você monta a panela aqui põe para cozinhar e fica uma delícia tá montadinho né então agora nós vamos tampar nossa panela de lição aqui ó e programar aqui ó 25 minutos para cozinhar porque já é a programação dela tá vendo você vem aqui na carne e ela já deixa nos 25 automaticamente então a gente deixa 25 se e abre se precisar a gente vai colocando mais ó nossa panela já avisou que passaram-se 25 minutos aí é só virar aqui que sai né o arzinho e esperar aqui ó e vamos ver como ficou nossa rapada ó e ela ainda tá um pouquinho dura e a gente faz isso e ela 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 tem que tá saindo do osso a carne tá então nós vamos voltar aqui e deixar mais 25 minutos olha a quantidade de água que tem e eu não coloquei nada né então é só a cebola e o tomate e a carne que soltam água tá ela vai cozinhar no próprio suco então vou tampar de novo vou deixar mais 25 minutos ó eu deixei mais 25 minutos olhei vi que ainda tava durinha deixei mais 25 minutos então 25 mais 25 mais 25 tá basicamente uma hora e meia ó como tá soltando tá vendo soltando do osso então é assim que é o ponto da a nossa gravada fica uma delícia muito bom mesmo e aqui tá nossa rapada e ficou molinha ó soltando a carninha se você quiser deixar dourar mais um pouquinho assim ó você pode deixar ela eu como eu pus o tomate ela tá com uma cozinha bem bem legal e a gente não colocou a água né então ela fica e conserva mas é uma delícia tá muito bom vale a pena você vai se você gostar tá bom eu espero que vocês tenham aprovado a nossa receita de hoje a nossa rabada cozida sem água que ficou campeã boa mesmo hein vale a pena né então não esqueçam de curtir o nosso canal compartilhar com seus amigos né para que todos possam receber essa receitinha muito boa vale a pena tá bom que deus abençoe muito a sua vida fiquem com deus obrigada